Desde criança eu conheço um edifício que existe na praça Mauá, a praça que homenageia aquele que foi o pioneiro dos empreendedores no Brasil, o Barão de Mauá, a praça Mauá. Porque eu ia lá com meu pai, assistia alguns programas da Rádio Nacional, meu pai era ligado a esse ambiente musical, ele tinha uns programas, acho que era o programa Paulo Gracindo, enfim, quando ele encontrava com músicos e conversava, era no sábado. E a Rádio Nacional ficava no topo desse edifício, que é chamado Edifício à Noite, é o primeiro arranha-céu da América Latina, o segundo foi o Edifício Martinelli em São Paulo. Hoje não é um tremendo arranha-céu, é um edifício quase comum, mas ele é um estilo art deco, foi projetado por um arquiteto francês que foi trazendo pela família Guinly para o Brasil para projetar vários prédios. O Copacabana Palace, o Hotel Glória, o Palácio Laranjeiras, o Palácio que hoje chama Casa da Firjana, Rua São Clemente, muito interessante esses prédios. Enfim, ele projetou isso e tinha uma novidade que foi o primeiro grande edifício com estrutura de concreto armado que balançava, ou seja, era capacitado a se movimentar sem quebrar a estrutura. Esse edifício foi ocupado pelo Ministério da Indústria e Comércio, foi ocupado pelo NPI, a Rádio Nacional até funcionou lá no alto. Mas com o tempo aquilo ficou em desuso, o NPI não podia ficar lá porque o peso dos seus arquivos é tão grande que as lajes não suportavam esse peso. Então o NPI teve que ir para outro lugar e o edifício foi ficando vazio, vazio e hoje está lá apagado. A Rádio Nacional acho que nem mais existe e fica ali na Praça Maior. Hoje é um lugar muito nobre porque teve o projeto do Porto Maravilha, enfim, tem o Museu da Manhã em frente. E a gente precisa dar um uso para esse prédio nobre, provavelmente um uso comercial, não dá para adaptar esse prédio para uso residencial. Seria até bom, mas acho muito difícil. E atrás desse prédio tem o Morro da Conceição, a ladeira João Homem que sobe. Nesse morro lá em cima tem o Instituto Cartográfico do Exército, tem uma antiga fortaleza. Você desce ali para o Cais do Valongo, muito da história do Brasil nessa região. Felizmente a União vai vender esse prédio, vai pôr em leilão para uso da iniciativa privada. Então espero que isso aconteça breve, se faça uma avaliação, o mercado imobiliário não anda lá grandes coisas. Mas esse edifício é icônico, é um ícone da arquitetura do Rio de Janeiro, do Brasil, até mundial. Não vou arriscar a falar isso. Então eu queria botar a gravatinha número um para comemorar esse momento.